No Tretas TNT de hoje, vamos falar sobre um dos nomes mais treteiros do showbiz. Um dos mais pedidos por aqui e não à toa, né? Esse aí treta demais. E ele já teve por aqui, mas agora guess us back, 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 back again. Bora de Eminem vs. O Mundo. Começando por uma que ele pegou no pé mega, Cristina Aguilera. O furdunço entre os dois, platinados em discos e cabelos, começou em 1999, quando Cristina Aguilera tava lá na MTV num especial pra lançar o seu aguardado clipe de What a Girl Wants. E aí ela tava lá pedindo uns clipes e tal, e nessas ela escolheu o clipe My Name Is, My Name Is, What, do Eminem. E aí ela fez um comentário ali no programa, ah, ele casou com aquela mina dele lá, né, a Kim e tal. E sim, Eminem tinha se casado com o Kim, mas aquilo ali era uma informação, segundo Eminem, diria depois, muito pessoal. Não era pra abrir pra geral, muito menos na TV e tal. Deu ruim. E aí o strike dois pro Eminem foi quando a Cristina Aguilera, no mesmo programa, começou a comentar a música 97 Bonnie and Clyde do Eminem, em cuja letra Eminem mata a sua mulher ali, né, de forma fictícia. Aí a Cristina comentou a letra, falando sobre violência doméstica, como as mulheres deveriam evitar esse tipo de rolê, etc. Pá, né, fez um discurso ali pro mulheres. O Eminem não curtiu nada e resolveu aloprar a Cristina Aguilera na letra de The Real Slim Shady, dizendo... Bom, ele disse mil coisas, né. A vadiazinha me pôs ali nos holofotes na MTV, dizendo... É, ele é uma gracinha, mas eu acho que ele é casado com a Kim. Put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. Depois ele falou assim... É, acho que eu deveria dar um download aí no áudio dela em MP3 para o mundo inteiro descobrir que ela me deu uma doença venérea. What? E aí depois ele ainda falou o seguinte na letra... Que merda, Cristina, melhor você trocar de cadeira comigo pra que eu possa sentar do lado do Carson Daly e do Fred Durst. E aí eu ouço os dois discutirem em quem você fez sexo oral primeiro. Babado. Na época, haviam rumores de que Cristina Aguilera tinha saído com o Carson Daly, que era um VJ da MTV, e também com o Fred Durst. Por isso que ele falou isso. Cristina Aguilera negou qualquer envolvimento com Eminem e por tabela que tenha passado alguma doença sexualmente transmissível pra ele, né. Mas ainda não era o final do duelo de Distrax, não... Eminem citou mais uma vez a Aguilera por nome nos versos de Off The Wall, dizendo... É, causei terror em Cristina Aguilera, quando eu peguei ela pelo cabelo e arrastei ela pelo deserto do Sahara. Quer dizer, né, Aguilera com Sahara. Sahara? Sahara. Ele quis fazer uma rima aí, mas onde ele podia, ele enfiava a Aguilera. E a Aguilera deixou barato, por acaso? Não, 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 não. Ela colocou sua angústia em música também. Sim, senhorites. Ela escreveu Can't Hold Us Down, no seu álbum, grande álbum, Stripped. Se ligue na letra. Ah, então quer dizer que eu não posso ter uma opinião, eu não devo ter uma opinião? Tenho que ficar quieta só porque eu sou uma mulher? Você me chama de vadia porque eu falo o que passa pela minha cabeça? Hum, acho que é mais fácil pra você engolir tudo isso se eu apenas sentasse e sorrisse. E aí, chegou o VMA 2002 e Cristina foi apresentar o prêmio de melhor vídeo masculino. E adivinhem quem ganhou? Hahaha. E aí, ficou todo mundo, hum, o que vai rolar aí nesse palco desse VMA, né? Mano, não rolou nada. O Eminem pegou o prêmio, agradeceu a Cristina Aguilera, fez seu discurso e enfim. Dizem até que os dois foram lá no backstage, se abraçaram, meio que fizeram as pazes e tal, tipo, ah, não, beleza, fica de boa. Acabou, né? Acabou nada. E em 2018, o Eminem fez um freestyle lá chamado Kickoff, no qual ele mencionou a Aguilera de novo com a letra. Se liga nessa. Vai se fuder a Cristina com uma colher de plástico, enquanto eu escuto um pouco de G-Funk e Snoop Dogg, porque os peitos dela são tamanhos G e são massive, huge, são massivos de grandes, enormes. Então ele quis fazer ali G-Cups do peito da Aguilera com G-Funk. Fuck Christina with a plastic spoon, while I pump some G-Funk and blast some Snoop, cause our double G-Cups are massive, huge. E aí, no ano seguinte, em 2019, a Aguilera foi uma das convidadas do programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, sempre este programa, né? E aí o apresentador perguntou pra Cristina o que ela achava dessa obsessão do Eminem por sua pessoa e tal. Niki, ela respondeu. Porém, o Eminem seguiu achando que o bom pra fazer, né, no caso dele, era botar mais name dropping do povo em suas músicas. Ele não desistiu. E claro que outro ícone da música pop não ficaria de fora dessa, hein? Cadê? Cadê minha army? Porque Eminem também falou mal de Britney Spears. E na mesma música em que ele falou mal da Cristina, The Real Slim Sheer. Aliás, essa música, né, tem tipo todas as pessoas do showbiz, mas beleza. Na parte dedicada a Mrs. Lifestyles of the Rich and Famous, Marshall Mathers diz. Você pensa que eu ligo pro Grammy? Metade dos críticos não me suportam, mas enfim. E se você ganhar, Slim, não vai ser estranho? Por quê? Vai ser estranho. Vocês vão me enganar pra eu ir na premiação e sentar do lado da Britney Spears? Isso não foi tão ofensivo quanto a frase ou as frases dedicadas a Cristina Aguilera. Mas Eminem nunca escondeu sua obsessão por Britney. Na letra de Marshall Mathers, por exemplo, ele diz. Eles tenham instintos de matar o NSYNC. Não me faça começar, esses pirralhos não sabem cantar. E a Britney é um lixo. E o Eminem era tão obcecado pela Britney que ele tinha um caderno com a cara dela. Que ele escrevia lá os versos dele. E em várias entrevistas, ele fazia questão de salientar que a filha dele, Hailey, era fã da Britney e que ele ficava muito preocupado com o tipo de modelo que a Britney Spears poderia oferecer para jovens garotas. A pachorra, meu Deus. E falando em Hailey, olha, a filha do Eminem foi o ponto de partida para uma treta que durou ali anos. Eminem e Machine Gun Kelly. O Eminem já mexeu com tudo quanto é mulher da indústria musical, que vocês sabem. Mas, chegou alguém e mexeu com a filha dele, a casa cai, né? Que o diga Machine Gun Kelly. O rolo começou em maio de 2012, quando o MGK, Machine Gun Kelly, tweetou o seguinte. Nossa, acabei de ver uma foto da filha do Eminem e devo dizer, muito gostosa ela, hein? Digo isso da maneira mais respeitosa possível, porque o Em, de Eminem, é o rei. Porém, o Eminem não achou lá tão respeitoso assim, não. E, segundo o Machine Gun Kelly, o Eminem saiu por aí fazendo a caveira dele em tudo quanto é lugar. Em 2015, o Machinga, Machinga Kelly, Machinga, deu uma entrevista para a rádio Hot FM 97, dizendo que ele tinha sérias desconfianças de que ele, Machine Gun Kelly, tinha sido banido de algumas rádios e eventos a mando de Eminem. Olha, será que o Eminem tem esse poder? Mas, enfim. Lembrando que a filha de Eminem, na época, tinha 16 anos, por isso que ele citou aí a diferença de idade entre os dois. Em 2018, o Machinga Kelly jogou uma shade em Eminem no feat que ele fez com o Tech Nine chamado No Reason, fazendo uma rap direta a uma faixa de Eminem chamada Rap God, ou Deus do Rap, dizendo em seu verso. Você só faz rap, você não é um deus. E eu não ligo pra quem tem mais dinheiro. Aí, o Eminem, que até então tava quietinho, saiu do seu sono do ódio pra responder o Machine Gun Kelly, na faixa Not Alike de seu álbum Kamikaze. Ele disse o seguinte. Da próxima vez, você não precisa usar o Tech Nine, não, se quiser me pegar com uma submachine gun, uma submetralhadora, né? E eu tô falando com você, mas você já sabe disso. Kelly! Em entrevista à rádio Sirius XM, nos Estados Unidos, o Eminem admitiu que as palavras de Machine Gun Kelly não foram a única razão pra criação da música, mas que foi ali um acúmulo de reflexões sobre aquela nova geração do rap, que o Eminem achava bem caída, falou que eles eram mumble rap, né? Ou rap balbuciado, destruiu a nova geração do rap. Mas Machine Gun Kelly tomou toda essa história como uma vingança pessoal. Olha, se quiser tá falando dos rappers, do mumble rap, ok. Mas no meu caso, eu vou responder a sua afronta e ele fez isso na música Rap Devil, do disco Hotel Diablo. Fazendo uma referência de novo à música Rap God. E aí ele disse o seguinte, na letra de Rap Devil. É, Hailey. Acho que seu pai enlouqueceu sim, você está certa. Seu pai sempre confinado no estúdio, gritando com o microfone, você está sóbrio e entediado. Eu sei. Prestes a completar 46 anos, parceiro. Cara, você soa como uma pequena vadia. Vire homem e lide com as suas próprias merdas. E o Eminem falou, ah é? Então eu vou responder. Agora sim a briga fica boa, hein? Duas semanas depois e o Eminem foi lá e lançou a música Kill Shot. Ele disse o seguinte no verso. Tenho mais fãs na sua cidade que você, criança. Vai brincar. Falando de Cleveland, cidade do Machine Gun Kelly. Você gastou um dia gravando um vídeo pra cavar a sua própria cova. E aí o Machine Gun Kelly foi lá e respondeu em forma de tweet. Dizendo, duas semanas e três entrevistas depois. Tã, 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 reticências. Dias depois, Machine Gun Kelly foi abrir um show do Fallout Boy. E aí ele foi com uma camiseta que tinha a arte da Distract Rap Devil. Mas Machine Gun Kelly foi vaiado nesse show enquanto cantava Rap Devil. Sei que até ano passado essa treta tava ó, de pé. Alive and kicking em plenos dois mil e fucking vinte. Quando o Eminem lançou o álbum Music To Be Murdered By. Ele não resistiu e botou uma alfinetada pro Machinga na faixa Unaccommodating. Na qual ele canta. Quando me perguntam se a guerra entre Machine Gun Kelly e eu terminou. Sim, claro que terminou. Eu limpei Machine Gun Kelly de seus pecados mortais. Eu sou Deus e Deus perdoa até mesmo os adoradores do diabo. Ano passado, além de disco novo do Eminem, teve uma teoria bem interessante que surgiu na internet. De que todo esse rolê aí entre os dois não passaria de bom e velho market share. Já que os dois estão na mesma gravadora e durante um bom tempo eles trabalharam com o mesmo produtor. Talvez seja apenas um caso então de admiração extrema não correspondida. Como é o caso de nossa próxima treta entre Eminem e Lana Del Rey. Lana Del Rey nunca escondeu sua admiração por Eminem. Sempre tá lá Lana citando Eminem entre seus faves. Dizendo que ele é um gênio, etc. Só elogios. Mas o Slim Shady real oficial não pensa da mesma forma sobre nossa sad girl. Em uma apresentação improvisada, gravada em vídeo, durante o lançamento de Shady 15, em 2014, Eminem citou o jogador Ray Rice, da NFL, que tinha sido suspenso do campeonato americano depois de ter agredido a noiva. Só que aí ele achou engraçado pegar o Ray, né, o nome do jogador, com o Lana Del Rey. E aí ele cantou o seguinte. Oi? Tipo, botou um Ray só pra rimar com o Lana Del Rey? Tipo, do nada! Tá! Beleza. Os comentários de Eminem bateram sabe onde? É agora que fica engraçado. Em Asília Banks, que na época era amiga pessoal da Lana Del Rey e não inimiga mortal da Lana Del Rey. E ela não deixou passar batido e escreveu no Twitter. Eminem, sabe que eu vou pessoalmente socá-lo na boca? A Lana Del Rey, no entanto, ficou quieta, não falou nada sobre esse comentário aí do Eminem. E essa não foi a única vez que o Slim Shady falou sobre Lana Del Rey, não! Em 2017, na música No Favors Fit, que o Eminem fez com o Big Sean, ele canta o seguinte sobre Lana na letra. Em alta velocidade, vou atropelar uma garota. O CD da Lana Del Rey está lá dentro. Lana Del Rey, dessa vez, comentou de um jeito bem engraçado. No mesmo ano, pouco tempo depois dessa música No Favors, a Courtney Love fez uma entrevista com a Lana pra revista Dazed. E aí ela perguntou, falou assim, ah, e aí, qual é do Eminem te citando nas letras e tal, né? Daí ela falou assim, ah, eu não entendi muito bem o que ele disse sobre mim na letra de No Favors do Big Sean. Mas aí eu perguntei pro meu produtor, ele falou assim, não, não, ele falou que ia atropelar uma mulher enquanto tava ouvindo o seu CD. Então eu acho que ele tava, é um jeito de dizer que ele tava ouvindo o seu disco. E ela disse, ah, ok. E acho que ficou tudo ok mesmo, porque em 2020, a Lana postou o Stories lá, um videozinho dela de boas, dirigindo e ouvindo Eminem. Quem nunca ficou de boa com Eminem depois da treta foi Will Smith. Olha só, essa batalha do rap começou lá nos anos 90. Will Smith venceu Eminem na categoria de vídeo do ano, né? A categoria mais concorrida lá do VMA de 1999. Aí, Will Smith sobe no palco e em seu discurso ele falou, é, eu não preciso falar palavrão ou ameaçar as pessoas pra vender disco, tá? E aí o Eminem levou isso totalmente para o lado pessoal e contra-atacou o Will Smith em sua música The Real Slim Shady, de novo ela, né? Dizendo, por nome, Will Smith não tem que falar palavrões pra vender disco. Bom, eu tenho, então foda-se. Foda-se ele, foda-se você também. E o Will Smith não fala palavrão pra vender disco e tal, mas rancoroso ele é sim, viu? Porque a resposta veio muitos anos depois, em 2005, com a música Mr. Nice Guy. Se liga na letra. Desrespeitado por Eminem, mas não me importo. Sim, ele tem classe. Grande Will acabou de fazer 20 milhões, passa direto por Eminem. Eu sou um cara legal, por que me criticar, hein? Falando pro Eminem. Uau, Will Smith, mas foi rápido na resposta, hein? Demorou só 5 anos pra responder The Real Slim Shady. Sei que essa treta ficou por isso mesmo, porque eu acho que o Eminem tinha toda uma indústria musical ali pra colocar em letra de música, certo? E esse foi o Tretas TNT Eminem vs. O Mundo. Não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube da TNT Brasil pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, inclusive... Tem podcast barra videocast meu e do Didi, chamado Apocalypse. Já confere aí. E se você sentiu falta de Mariah Carey nesse vídeo, óbvio, tem um vídeo, uma treta só sobre Eminem vs. Mariah. Já aproveita e assiste. Já escreve nos comentários o que mais, quais outras tretas vocês querem ver por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.